o pessoal olha onde nós viemos parar aqui para compartilhar com você olha o que tem de cultura, tradição, riqueza nordestina muitas das vezes é na simplicidade que você extrai a verdadeira riqueza não é isso? estamos aqui pessoal na criação do amigo Edvaldo Monteiro olha aqui pessoal seu Edvaldo Monteiro aqui tem uma criação beleza aqui o negócio que está assim em casa eu estou com 74 anos acorda cedo para vir cuidar dos perus, da roça, olha aqui que é macaxeira, coentos, cebolinha, fava, quiabo graças a Deus de tudo tem, olha a macaxeira e o terreno, milho, agora em São João já tem o milho maduro para a gente fazer a pamonha, a canjica eita rapaz coentos aqui, olha os quiabos, já vou tirar de novo, lá foi um monte de quiabo olha que riqueza maravilhosa gente aí eu ia passando aqui gente, aí seu Edvaldo disse, venha cá mostrar o que eu tenho aqui no centro da cidade de Agrestina né? é Agrestina, aqui na centro da cidade de Agrestina, olha a quiabada, quando a mulher quer couve olha os couve aqui aproveitando os pés da isseira, que é o couve aqui, olha lá é o couve e folha né? é o couve e folha até o pé de abacaxi o senhor tem né? abacaxi e gado, achei esse pezinho e plantei olha os abacaxi assim ó, quiabo com cháque quiabo cháque a quiabada com cháque eita refogado na cháque com a cháque é bom demais mas o senhor ia falar algo bem especial aqui, que é gostoso também é quiabo com... cuscui cuscui, é eu como com feijão, farinha, cuscui hoje mesmo eu comi, mas eu venci com macaxeira macaxeira arrancada aí na outra, feijão de cobra olha lá e é pequenininho o sítiozinho aqui né? dentro da cidade gente no centro da cidade aqui aproveitar né? ao lado da prefeitura né? é por trás da prefeitura por trás da prefeitura feijãozinho de corda verde, você vai apanhar, refogar a cozinha aí, ele refoga na manteiga com quiabo olha o feijão florando aqui ó e não olha gente e tem milho também né? tem o milho, em São João esse aqui já está pronto, se Deus quiser quer dizer que no São João já tem um milhozinho pra... tem pra pomonha, canjita pomonha mamão ó tem os pés de mamão lá hummm aproveita, não deixa perder esse nada de terra rapaz, isso aqui, eu só tenho quantos anos? setenta e quatro anos nasci em dia vinte e seis de maio de quarenta e nove rapaz, é uma terapia pro senhor isso aqui né? graças a... é, não tem academia e o velho me chamou pra eu ir é velho velho vamos pra casa dos idosos que lá é bom né? fica lá jogando dominó, sentado, brincando depois quando vai comer manguzado você eu vou eu vou uma coisa linda, olhar pra tua cara velha e tu olhar pra minha, pros outros bocados de velho olha aqui é feijão, já estou quatro semanas que tu é comi feijão maduro eita rapaz quando o senhor Edivaldo fala isso não é falando mal deles né? é pra incentivar eles a... plantar né? criar também, daqui a pouco vamos mostrar também olha aqui ó a criação de... de peru que o senhor tem ali né? tem criação de peru, guiné, pato, até de outra outra ali ó olha aqui ó isso aqui é quando o caminhão passava ficou muito duro aí eu plantei feijão de corda ó pessoal ó eita isso aqui ó foi apoiado ontem olha tá olha como é que tá de bajinha aqui ó tá todo bajando gente ó ó verdinho, verdinho né senhor Edivaldo? dentro da... por trás da prefeitura dentro do centro da cidade senhor Edivaldo e aqui ó macaxeirinha eita rapaz foi ó gente ó o cara queria ontem um bocado eu vim arranquei e vendi a ele a quatro reais, cinco quilos foi vinho humm e é bom que dá pra ganhar um dinheirinho também né? já foi tanto pra... cultivo próprio olha essas aqui pra fazer bolo essas aqui porque foi podada ela não cozinha não só pra fazer bolo e é? é deixa eu ver se eu arranco um pau pra mostrar olha aqui gente vamos mostrar aqui ele vai arrancar um pau de... se chama pau de macaxeira é ele arranca o pé olha achei que tá molhadinha a terra né senhor Edivaldo? olha lá uma enxada tira outro pedaço olha quando você sai enxada olha aqui ó já dá pra fazer um cozinhado viu? tira mais e tu boa leva uma pra tu olha é verdade? sim eu vou ganhar é bom que eu já levo com os pau com tudo que eu já planto lá pessoal eu já vou ganhar os pauzinhos essa é da rosinha? é não é da branca da branca da rosa é essa olha da rosinha eu gosto muito dessa rosinha olha olha que linda achei que dourou aqui ó o caba testado nordestino trabalhador viu? se aclariorou como é? se aclariorou ué? faz gosto de ver né gente ó um senhor né com essa idade com a saúde eu só tenho saúde porque trabalho aqui ó a enxada está aqui só com a enxada saúde pra dar e vender né senhor Edvaldo? e apoio maravilha e lá do outro lado tem uns pés de seringuela ó pés de seringuela ali ó é olha aí ó macaxeira olha aí ó testado e aprovada é pois é gente pra fazer doce aí eu ia passando aí senhor Edvaldo disse vem cá por ali mostrar uma riqueza aí o povo que que lhe segue gosta de uma riqueza gosta de simplicidade então vem cá registrar então eu estou aqui pessoal mostrando pra vocês ó que coisa linda deixa eu registrar bem claramente aqui pra vocês verem ó que maravilha 5 da manhã a mulher me estuda Edvaldo arranca a macaxeira pra nós fazermos cozinha quando ela se levanta já está cozinhada que é? é rapaz você é bem ativo viu oxe e não eu vou ó feijãozinho de podre aproveitei tudo ó gente ó olha aqui ó a base do feijãozinho de corda como que dá bem saudável olha aqui ó cada base já está madura essa aí tá amanhã eu apanho ó lá ó por aqui ó aí senhor Edvaldo tem o milho tem o feijão de corda tem a macaxeira e ainda tem esse feijão esse é o rosinha esse é o feijão rosinha tem coentro tem cebolinha tem couve ó feijãozinho rosinha e o coentro? é ali na chegada é quiabo uma quiabada é boa vai ajeitar um almoço vai tirar tudo daqui vai ajeitar um almoço e aí faz o tiro daqui aí vem a cata quiabo pega cebolinha pega coentro pega o feijão tá o feijão é só cozinhar vai só depois que faz ele bota e o senhor acredita também que isso aqui que nós estamos mostrando serve de terapia pras pessoas que nos seguem é agora não pode mostrar aqui dentro não o seu canto não é esse só roda a galinha entrou tem que ter esse cuidado com as galinhas também aqui vai a bicha tá goura olha o frango ali tem um frango ali que já tá bom de ir pra panela o Edivaldo vai atingir ali o galo e vamos acompanhar né gente por isso eu digo pra vocês pra ser feliz não precisa de muita coisa é no meio ó um pequeno lugar você é faz muita coisa né e o terreno é da prefeitura só o que der lá pra ele trabalhar né e esse terreno é do lado é é do lado pra ele trabalhar aqui é da prefeitura da prefeitura ó aqui tem a cebolinha verde que tá por sinal muito bonita tomate também né ó é tomate e o coentro eita ele pequenininho assim é melhor do que ele do que ele velho coisa boa ai agora eu vou mostrar as galinhas ó as quiabata como é que tá florando aqui é pra tirar bonito ó os coentros leva o feijão verde leva o coentro leva a cebolinha porque a tomate tá florando ó tá vendo ó uhum ó esse é tomate cereja eita essa é bem gostosa olha a cebolinha como tá tá bonita demais rapaz parabéns pro senhor ter obrigado ter essa garra essa força né que tá cultivando aqui as coisas aqui é assim ó a criação de galinha do senhor Edvaldo ó bem saudável aqui o bala é pra pra colher os ovos não é certo Edvaldo? é o senhor vai colher algum ovo agora? não tem ali no meio né e aqui gente ó então a macaxeira ficou lá de lá eu vou abrir eu vou abrir ó vai lá a linhada de ovo e o ovo em azul né? é da galinha a galinha do ovo azul ó esse aí tá pra tirar os pintos o jeito é pra tirar os pintos que é do ovo azul pra chocar já tem um ali também ó já chocando né? tem um chocando aqui ó ó aqui que bonita pode deixar, pode deixar deixa ela quietinha tá? no aconchego dela bora olha que bonito e esses patinho aqui também é pato de gamela é? é esse é os pato de gamela o senhor vende também? vende tem os velhos ali no outro tom tem só ficar esses aqui perguntarem ali em galho ó aí os peru também o senhor negocia quem quiser um peru pra casamento casamento batizado aniversário entre amizade não quiser fazer um peru um com farofa tem aqui ele ainda leva coentro leva cebolinha tudo grátis rapaz compra um peru compra o peru e leva a verdura é eu vou vender um boi de coentro aí que é coentro coentro cebolinha na faixa tá custando quanto um peru desse? tá duzentos conto os peru duzentos reais cento quilos ó e aí pessoal fala pra gente se você gosta desse tipo de conteúdo ó como é ele vai pegar um peru aí ó um peru gordo pegou o peru pega aqui toma tá ui oxe não consigo não eita me mostra aqui como é que eu faço? você vai segurar aqui e apontar pra mim aí é? é pronto mais eita olha gente não aqui eu só é sete quilos sete quilos eu acredito que ia ter a mais não sei não é seis quilos e oitocentos sete quilos ah oitocentos aham uns dez quilos viu dez quilos não dá não mas o pastor está dizendo depois que é para que abater né é não se o cara leva vivo se ele quiser que eu mate eu mato eu vendi para o o advogado eu vendi para o professor isso a gente aí eu matei ele pediu para abater aí eu abati entreguei aí as bandas as coisas com a tua macaxeira estou entendendo olha gente aqui ó se você quiser um peru desse aí dos descontos o senhor tem um contato para passar para o pessoal vamos passar daqui a pouco o que aconteceu gente ó uma coisinha mansinha gente fala a verdade gente não é bonito de se ver olha para aqui ó praticamente comendo quase na mão olha esse ó tem esse branquinho aqui ó aí tem um galo bonito também ali legal e aqui ó a fava ó isso aqui é fava gente ó tem até fava aqui na cerca a bagizinha dela e um pequeno espaço ó aqui é o criatório é das galinhas e ele já tem uma lenha ali para fazer o fogo viu é para fazer o fogo de lenha para fazer o fogo de lenha olha aqui ó e aqui do lado é o roçalho legal né pessoal gostei de ver essa criação a e aí e aí Aqui a macaxeira Olha pessoal, fiz a feira aqui Eita, seu Edvaldo É conhecido por seu Edvaldo Edvaldo Monteiro Se alguém quiser um piruzinho gordo assim Bem cevadinho Qual o número? 96747729 Lembrando que primeiro coloca o DDD 81 É Aí 96747721 7721 Dá uma conferidazinha, né? São chamadas feridas Quer dizer que o senhor não leva para a feira para vender não? Não, as pessoas que me pedem em comenda E eu... Ponto, é só chegar aqui, né? Do lado aqui da prefeitura Vou bem dizer aqui atrás da prefeitura e... É, meu número é... De frente a rodó... É de frente e a delegacia é 44 Minha casa é 44 A casa mesmo É de Sebastião Grande Pronto Oi, tu ligou para mim, foi? Desculpa, porque eu estou ligando aí Tá, desculpa, obrigado, tchau Então gente, vamos finalizar aqui Esse vídeo aqui Eu quero agradecer ao seu Edvaldo Muito obrigado Pelo cozinhado de macaxeira, gente Olha Então, vem Liga para ele Marca aí Opa, 3, 4, 5 peru aí Faz aquela festa, viu? Esse Edvaldo tem É Quem quiser também aquela galinhazinha gordinha também E também quiser alguma coisa aqui da horta dele também Já leva para completo o Kiko Sem... Sem... Sem adubo, né? Sem agrotóxico, né? Agrotóxico, é Tirado na hora Batata doce, olha lá Tem... Ah, vamos mostrar a batata doce? É Tem a batata doce também Essa é aquela roxinha, hein? Ou é a branca? É a roxinha e a branca Tem das duas E ainda tem batata aqui, pessoal E assim Criando tudo junto Não tem problema, não Ele não estraga as batatas, não Então Serve até de alimento para ele as folhas, né? É Pois é Muito obrigado, seu Edvaldo Estamos juntos E estamos juntos e misturados E até a próxima Até a próxima Se Deus quiser Dois, já oito, né? Valeu, gente Foi um prazer Pronto, pessoal E seu Edvaldo Também disse que tem Guiné também Se quiser Guiné também, né? É Tem Guiné Tá no outro lado Meu tá criatório Pronto É assim, ó Morando na cidade E tendo um sítio É Tendo um sítio Dentro da cidade Aí vamos mostrar aqui, gente Como é aqui A frente Pra vocês ficarem Bem próxima a feira mesmo Dentro da feira Pra vocês que assistiram Junto do supermercado São João Ah, do lado do supermercado São João Então, pessoal Vamos mostrar Vamos mostrar aqui E eu ganhei a macaxeirinha, viu? Eu ia passando aqui, gente Agora Aí seu Edvaldo Ele correu Diz Xavier Xavier Vem cá Vem gravar aqui A minha criação E aqui estamos, né? O nosso intuito é esse Mostrar pra vocês Ó, eu já vi ele aqui E aqui, ó Eu ia ali na frente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Eu já ia ali na frente Ia pegar o carro pra ir embora Eu acabei de gravar a feira Como vocês já assistiram Minha feira Daquilo é a Grestina Na primeira vez que vem de Caruaru É, ali, né? Já é a BR-104 Pra lá vai pra Caruaru E pra cá Cupira É bem famoso Esse supermercado aqui, né? É, é o supermercado de Gerval São João Ó, aí é aqui, gente, ó Deixa eu dar um giro aqui Bem mesmo Nesse estacionamento aqui A feira é ali na frente Ó lá Ali é a feira Tá certo, gente? Então agora Vocês já sabem ali, ó Bem atrás da prefeitura A prefeitura é ali Se você quiser conhecer aqui A criação dele Vem pra cá Né? Tchau, gente Valeu Agora sim Agora nós vamos embora Valeu Tchau